Música É a banda da própria escola É a banda da própria escola Da professora Pim Raimunda Barbosa do Sábio de Jesus Antiga escola José Sarney A memória da rodoviaria É a boa imposição Aqui está o pior Música Não é uma lei de quem tem Estar tudo alto Mas é a bandeira